A lixadeira angular SA7000C da Makita tem um potente motor para melhor performance em trabalhos industriais. É leve, reduzindo a fadiga do operador no uso contínuo. Seu motor tem alta resistência ao calor para proteger do sobreaquecimento. O controle eletrônico de velocidade permite alteração em seis níveis, de 1500 a 4000 rotações por minuto. E o controle eletrônico de velocidade para lixamento controlado. Sua potência é de 1600 watts, disco e lixa de 7 polegadas. E você encontra a Makita aqui no Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas.